Enquanto o Bolsonaro brinca de passar vergonha no exterior, nós aqui no Brasil estamos muito perto, mas muito perto mesmo, de conseguirmos uma grande vitória para a nossa república, que é o fim do orçamento secreto. O STF já se prepara para essa votação, Arthur Lira está de olho e o orçamento secreto, pessoal, ele precisa acabar. Não somente para frustrar os planos do Arthur Lira, mas porque o orçamento secreto, ele é um grave dano à nossa república. Você quer que o orçamento secreto termine? Coloque nos comentários. Você quer ver o Arthur Lira se dando mal? Então deixe o seu like e também se inscreva no canal. E o que está acontecendo? Isso é muito importante. Houve uma mudança na presidência do STF. Agora o presidente não é mais o Luiz Fux, mas sim a ministra Rosa Weber. No passado, no ano passado, por volta de setembro, no último trimestre do ano, a Rosa Weber já deu uma peitada no orçamento secreto, solicitando mais transparência por parte das emendas do relator. E aí o Lira e o Pacheco deram uma sabonetada, deram uma de bagrões ensabuados, e a situação ficou do jeito que estava antes da decisão da Rosa Weber. Só que agora, como ela é a presidente do STF, ela tem mais poderes. E ela poderia ter passado a relatoria do caso do orçamento secreto para o Luiz Fux, mas ela optou por não fazer isso. Ela optou por manter a relatoria e agora o STF se prepara, pessoal, se prepara para a votação e talvez extinguir o orçamento secreto após o pleito agora em outubro. Então os próximos meses serão muito agitados, como está sendo agitada essa lâmpada aqui, em Brasília, principalmente para Arthur Lira. E existe, pessoal, o grave problema do orçamento secreto. Porque algumas pessoas falam, Ah, o orçamento secreto tem o problema da corrupção e esse não é o problema. Não é o problema. O orçamento secreto em si não tem corrupção nele. Ah, mas como que... Não tem. Eu vou explicar para você o funcionamento do orçamento secreto. O que pode acontecer é lá na ponta ocorrer um superfaturamento de um trator. Então lá na ponta o dinheiro sai e no final existe um superfaturamento. Mas esse não é o problema. Acredite em mim. Esse não é o problema. Ah, então qual é a grande situação do orçamento secreto? Por que falam que ele é secreto? Como que funciona? Você tem uma instituição governamental, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o FND. E aí você tem a prefeitura de Arapiraca, por exemplo, em Alagoas. E eu tenho um parlamentar que solicita que saia um valor de 5 milhões do FND para a prefeitura de Arapiraca para a compra de kits robóticas para as escolas de Arapiraca. Você sabe de onde o dinheiro saiu? Você sabe para onde o dinheiro foi? Se lá na ponta tem o superfaturamento, isso não interessa. Não vamos nos apegar à corrupção porque esse não é o maior problema. Então você sabe de onde o dinheiro saiu e você sabe para onde o dinheiro foi. Aí você fala o seguinte, mas por que então que é tão problemático o orçamento secreto? Porque você não sabe qual foi o parlamentar que solicitou essa verba. E aí você pode falar o seguinte, ah, mas então é só colocar o nome do parlamentar e está tudo resolvido. Não, não está, porque esse não é o problema. O problema, pessoal, é que as emendas do relator ou o orçamento secreto, eles não são distribuídos de modo igualitário, como as emendas de bancada, por exemplo, como as emendas partidárias. Quem que recebe o orçamento secreto? Os amigos do relator do orçamento e principalmente os apadrinhados e o grupo político de aliados do presidente da Câmara dos Deputados. E aí você tem vários desobramentos problemáticos, como por exemplo, se eu sou um deputado de Arapiraca e próximo ao presidente da Câmara, eu posso receber esses valores e repassar para a minha cidade de Arapiraca. A cidade vizinha de Arapiraca, que tem os mesmos problemas, não vai receber verbas. Então a política pública estadual de desenvolvimento daquela região em Alagoas acaba sendo afetada por isso. Então você já tem um problema municipal. Mas não termina por aí, porque como o orçamento secreto ele é destinado somente aos aliados do presidente da Câmara, você acaba corrompendo os poderes da República, porque um poder ele fica mais forte do que o outro. No caso, o legislativo fica muito mais forte do que o executivo. Então a pessoa mais importante do país não é o presidente da República. que foi selecionado pelo voto direto, mas sim o presidente do Congresso Nacional selecionado pelo voto indireto dos parlamentares. Ou seja, nós não temos mais um presidencialismo no nosso país. Nós temos agora um semipresidencialismo ou um parlamentarismo, como você queira falar. Então isso fere a Constituição, vai contra a isonomia dos poderes e é por isso que o orçamento secreto precisa acabar. Essa é a grande questão. Porque a gente vota, e nós vamos votar agora em outubro, no presidente da República. Mas na verdade quem vai mandar no país vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, que nós não temos qualquer tipo de influência na escolha, porque quem vai votar serão os parlamentares. E aí o nosso parlamentar, que a gente vota, pode na hora fazer uma composição e não votar naquele candidato, naquele representante que nós queremos como presidente da Câmara. Então esse é o grande problema do orçamento secreto. Você entendeu? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. E por que só o judiciário tem poder para enfrentar o orçamento secreto? Porque independentemente do Lula, do Bolsonaro, do Círio Gomes, da Tebet, de qualquer candidato à presidência da República, todos eles reclamam do orçamento secreto. Todos! Ah, mas o Bolsonaro também reclama do orçamento secreto. Mas independentemente deles, não dá para acabar com o orçamento secreto via poder executivo, peitando o poder legislativo. Porque para acabar com o orçamento secreto, é necessária uma votação do próprio Congresso. Só que o Congresso não vai votar para perder poderes. Óbvio que não. Então o Congresso votaria pela manutenção do orçamento secreto das emendas do relator. Porque é graças ao orçamento secreto que os parlamentares conseguem mandar dinheiro para as suas bases, mantendo assim as suas chances de serem vitoriosos em pleitos futuros. Então não tem como o Executivo negociar o fim do orçamento secreto com o Legislativo. Mesmo que o Lula vença o pleito, os parlamentares do PT vão olhar para o Lula e falar assim, ah, Lula, pô, você é muito legal, você foi um ótimo presidente, a gente sabe toda a história do orçamento secreto. Pô, Lula, mas o orçamento secreto nos ajuda. Então fica complicado. Por isso que o Judiciário tem que mexer agora, tem que agir. Não dá para o Executivo acabar com o orçamento secreto. Quem pode fazer isso é somente o Judiciário. E na posse da ministra Rosa Weber com o presidente do STF, o Arthur Lira já recebeu o recado. Porque segundo informações que nós tivemos da Folha de São Paulo via UOL, durante a posse da Rosa Weber, que o Bolsonaro não esteve presente, mas Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estiveram presentes, um ministro do STF conversou com o Arthur Lira, deu dois tapinhas nas costas dele e falou o seguinte, se prepare, porque após outubro o orçamento secreto vai acabar, porque a Rosa Weber quer extinguir o orçamento secreto. Aí o Arthur Lira olhou, deu aquela risadinha, tudo, mas ele ficou possesso, pessoal. Porque o orçamento secreto hoje é o principal instrumento de poder do Arthur Lira. E se ele perder o orçamento secreto, como que ele vai conseguir barganhar e negociar com os parlamentares para ser reconduzido à presidência da Câmara dos Deputados? Não vai. Não vai. E você sabe muito bem que o Arthur Lira é o principal adversário do Lula, mais do que o Bolsonaro. Porque as pesquisas de intenção de votos têm mostrado que o Bolsonaro já está estagnado, o IPEC mostrou que o Bolsonaro não cresce nem em aquelas bases que ele considera as mais favoráveis a ele. Ele já chegou no teto. Link aqui no card para que você entenda todos os detalhes do IPEC. O grande adversário do Lula vai ser o Arthur Lira. E aí o Arthur Lira pode dar muito trabalho para o Lula. Porque o primeiro ano do governo Lula, segundo informações do Alexandre Padilha, deputado federal que foi ministro da Saúde no governo Dilma, integra a campanha do Lula, o primeiro ano vai ser muito difícil. Vai ser um primeiro ano, nós podemos dizer assim, sofrível. Porque nós vamos ter conjunturas internacionais muito complicadas. Inclusive, caixa aqui no Brasil, nós vamos ter dificuldade. Então o Lula, no primeiro ano, o que ele vai tentar fazer? Manter o orçamento secreto. O orçamento secretão, perdão. Manter o Auxílio Brasil em 600 reais. E principalmente, aumentar o salário mínimo para além da inflação. Só que para fazer isso, ele vai precisar da ajuda do Congresso. E se o Arthur Lira for o presidente da Câmara dos Deputados, o plano do Lula pode e terá maiores dificuldades. Então o embate com o Arthur Lira, ele é fundamental. Se o Judiciário, o STF, acabar com o orçamento secreto ainda em 2022, o Lula chega muito mais fortalecido para negociar com o Congresso as suas pautas prioritárias para o ano de 2023. E isso enfraqueceria o Arthur Lira para ser reconduzido à presidência da Câmara. Porque mesmo sem orçamento secreto, o presidente da Câmara pode atrapalhar demais a vida do presidente da República. Vimos o que aconteceu com o Eduardo Cunha. E aí, pessoal, todo aquele plano que existe para colocar a Rosiana Sarney para disputar contra o Arthur Lira, a presidência da Câmara do ano que vem, fica mais fortalecido. Link aqui no card para que você entenda toda essa situação. Mas basicamente, o que acontece? A Rosiana Sarney, que é a filha do ex-presidente José Sarney, tem o interesse de ser a primeira presidente da Câmara mulher. E aí, o que acontece? Ela já está, ela acredita que já venceu para ser deputada federal pelo Maranhão. E ela pode ser uma adversária de peso contra o Arthur Lira. O Lula aposta, ao que tudo indica, nos bastidores têm contado, vem pra cá, notícia, corre pra lá, corre pra cá, na Rosiana Sarney para ser um nome forte para enfrentar o Lira. Porque, até o momento, Lula não tem esse nome. A filha de Sarney é um bom nome, é um nome de peso, porque tem todo o pedigree político. Mas tem que ver, né? Isso ficaria muito mais fácil o enfrentamento sem o orçamento secreto. Mas vamos ver, vamos aguardar, porque o bastidor em Brasília continua pegando fogo. E parece que ele já dá como certa a derrota do Bolsonaro.